Senhor, não quero ser feio, de mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego, pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais, quero transbondar mais de ti Senhor, me esconda em tua graça e no teu amor Me esconda em caverna, se perche do pó Não quero estar em evidência, se não for pra tua glória E pro teu louvor Senhor, me dá de tua verdade, está meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares, os altares Na compreensão Cresça, até onde o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Eu quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir Que a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo judicial que promovei através do ministério Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista Que os homofórdes aceitam sobre o ego humano e se apaguem Que o nome de Cristo seja honrado Que os altares de vingança venham ao chão E sejam erguidos aos altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja sincera essa declaração Que o nosso eu desapareça E o Senhor cresça nessa canção Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Eu quero a tua presença exalando em mim Que eu diminua e o seu enlouqueça Que o meu nome seja sempre evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir Que a tua glória vá além de mim Que a tua glória vá além de mim